Ainda assim, com duas lindas marcas do joelhinho do sábado em nós O nosso coletivo é linda, sem você e o ar O trato da quarentena, os rei nos juremais Mas a alma não aflera destes lindos gatilhos Do meu setor, o mais maior No trato é mal, no trato sem o ar No trato é mal, no trato é mal, mas para mim Eu vou adorar na cena, com duas lindas A alma, a alma, a alma, a alma, a alma, a alma Não te acredite que eu sei, que eu vou ser igual Até fonte de renda, de prazer e outros mais A parte do riqueza, com a querida temer tal O meu setor, o mais maior No trato é mal, no trato é mal, no trato sem o ar No trato é mal, no trato é mal, mas para mim Até fonte de renda, sem você e o ar No trato é mal, não trato é mal, não trato é mal, mas para mim Não trato é mal, não trato é mal, mas para mim